Jesus, para falarmos e ouvirmos da Palavra de Deus. É um privilégio extraordinário, portanto, e sinto e devo fazê-lo. Muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à casa do Senhor, que Deus ricamente vos recompense com bênçãos celestiais. Agradecia que os irmãos desta vez ficassem de pé, enquanto nós vamos fazer uma leitura bíblica encontrada no livro de Filipenses, capítulo 4. E já estamos falando de um assunto muito profundo nesta manhã. Filipenses, capítulo 4. Pretendemos, hoje estamos preparados para falar acerca do verso 4, onde vamos começar a leitura, mas vamos fazer a leitura até o verso 9. Prestem atenção ao lermos isto. Filipenses 4, 4 a 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A pessoa que está aqui incluída, vos digo, é o apóstolo Paulo. Muito bem. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e avistes e vistes em mim, no apóstolo Paulo, isso fazei e o Deus de paz será convosco. Oremos ao Senhor, amados. Pai eterno, em queja presença nos encontramos? Gratos, satisfeitos, alegres contigo, Senhor, por quem o Senhor é e tudo o que o Senhor faz e realiza em nós e em nosso meio. Entregamos-nos ao Teu Santo Cuidado, Senhor, nas Tuas santas mãos. Tu és tão grande, Senhor, que acabas num lugar tão pequenino como o nosso coração. Por isso diriz, Senhor, este que está falando e abençoa, Senhor, e ajude os que vão ouvir a compreender a Tua Palavra. Já te agradecemos, meu Senhor, no nome eterno e santo do Senhor Jesus e os irmãos dizem Amém. Podem sentar-se. Regozijai-vos sempre no Senhor. A infopédia da língua portuguesa nos informa que regozijar é alegrar muito, encher-se de alegria. Está aqui alguém muito alegre, cheio de alegria? Quem está alegre aqui, cheio de alegria, diga glória a Deus. Muito bem. Vai aguardando isso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Por que será tanta vontade como que uma pressão da parte do apóstolo, do servo de Deus, para que as pessoas, os irmãos, a igreja se regozijassem? Porquê? Quando os irmãos leiam, deixa reforçar isso um pouco mais. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É uma lida. Os irmãos não veem isso em muitos lugares. Tanta vez a mesma coisa. Já sabemos o que é regozijar. É alegrar-me-nos muito, muito no Senhor. Eu vejo-vos contar. O apóstolo Paulo não está aqui. É uma pena. Eu gostaria que ele estivesse aqui agora. Como é que a gente pode regozijar no Senhor, alegrar-se muito no Senhor com tanta miséria que há por aí, com tanta dor de cabeça, com tanta enfermidade, com tanta petreferia? Como é que a gente pode se alegrar no Senhor? Alegrar-se no Senhor. Porque o Senhor é dono de tudo e também da alegria, da paz, da saúde, tudo isso. O Senhor pode realizar. Vai aguardando essas palavras. Regozijai-vos sempre no Senhor. Ouça, isso não é um conselho da parte de Paulo. E também não é um mandamento, diga-se de passagem. Isso é uma ordem. Isso não é para se ir fazendo. É para se fazer. Regozija-te. Alegre-te. Segura aí. Estás quase a vir do resto. Quando os irmãos leiam, ouvem estas palavras, o que é que pensam? O que é que vem ao vosso pensamento? Eu gostava, por exemplo, de ler agora o vosso pensamento, o pensamento de cada um, o que é que pensam acerca disso. Visto que nisso não é uma passagem bíblica nova, isso é uma passagem que tem a idade das outras, o João Melo não tem nada de novo para trazer acerca disso. O livro de Deus tem. E é disso que eu estou falando. Eu não tenho coisa nova, mas o livro de Deus tem. A palavra do Senhor tem alguma coisa nova para nós em cada manhã. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quando os irmãos leiam, ouvem isso, essas palavras, isso o que é que está fazendo na vossa mente? O que é que os irmãos estão desejando? Chegar ao fim de culto e dizer bye-bye um ao outro? Talvez, estou imaginando, as pessoas que me estão ouvindo, talvez pensem que regozijar é ficar em um estado constante de felicidade e de contentamento. Afinal de contas, temos razões para isso. Somos do Senhor? Somos salvos? O Senhor é o rei de tudo? O Senhor é o dom de tudo? Somos filhos de Deus em Cristo Jesus? Não é demais se nós esperarmos que o Senhor tenha muita bênção e felicidade para nós? E até talvez, digo alguma coisa, Senhor Pastor, pode ser que nem seja preciso fazer uma coisa tão comprida, um reenforço tão grande. de, sabe uma coisa, regozija-te no Senhor e até logo, vá para casa ou faz alguma coisa assim, alegre-te no Senhor, vá sempre vindo. Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Os irmãos todos que me estão escutando, aqui e além, além do Atlântico e além do Pacífico. Pois é, o apóstolo Paulo, ele estava regozijado no Senhor? Na semana passada, creio, em um dos dias, falei acerca do apóstolo Paulo descendo dentro de um cesto amarrado numa corte pelo muro porque queriam tirar a vida. Ele estava se regozijando no Senhor? Pense nisso. Vai a fazer das contas. Deus é bom, não é, meus irmãos. Sou bom, não é muito bom, não é bonzinho, não é nada. Deus é bom e Deus é amor. E isso é a palavra de Deus que está dizendo para aqueles que me ouvem e para mim também, para nós nos regozijarmos do Senhor. O que realmente significa é regozijar no Senhor sempre. Regozijar no Senhor sempre. Quer dizer que não é uma vez e nem duas. É sempre. O que é que este sempre faz aqui nessa frase? O que é que... Regozijar no Senhor sempre. Porquê sempre? A gente pode estar sempre regozijados no Senhor? A gente acaba de ouvir que regozijar é mais do que é mais do que só alegre, é encher de alegria e a gente pode estar sempre cheios de alegria. Bom, vá sempre vindo. Vá sempre vindo. este sempre é uma grande pergunta. Difícil de responder, mas vamos continuar. Vamos refletir, meditar um pouco neste regozijar sempre no Senhor. Note e compreenda. Quer dizer, tome nota do que está ouvindo e vá procurando compreender. O meu problema no que diz respeito a ler a palavra do Senhor e falar da palavra do Senhor é compreender. O pregador estuda que é para compreender porque ler é uma coisa até falar do que lê é uma coisa mas estudar para compreender. Se não compreende, caros amigos, amados irmãos, nada feito. Se alguém me mandar fazer um recado aqui ou ali e não compreende o que a pessoa disse, está tudo perdido, não vais fazer nada de jeito. Então, nossa oração intima é que o Senhor nos ajude a compreender o que estamos fazendo. Não é note bem, não é regozijar nas coisas desta vida que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses. Não foi isso. Não foi para se regozijar. Por acaso, algum irmão está se lembrando e quer me ajudar. O que foi que o irmão lê quando nós lemos a passagem? Regozijar no... só mais uma vez. Todos bem alto. Leva para casa. Regozijar no Senhor. Vamos dizer juntos mais uma vez. Regozijar no Senhor. Não é na vida, não é no dinheiro que está no banco, não é no carro que guia, não é na casa que mora, não é aqui, não é no outro. regozijai-vos no Senhor, diz a palavra de Deus. E outra vez eu digo, disse o apóstolo, reenforce-o. Ouçam, por favor, é o que o Pai quer dizer. Regozijar-vos no Senhor. Como fazer isso? Como fazer isso? Regozijar no Senhor. Pode alguém perguntar? Muito bem. Vamos tentar responder. Vamos ver. Pensa de Deus. O que estou fazendo agora é tentando dizer, ensinar, eu não me considero professor, mas agora vou fazer papai de professor. O que estou fazendo agora é ensinar como nos regozijar no Senhor. Há mais passagens assim na Bíblia, bem mal compreendidas, mas pelo menos esta agora e ver fazer a inteligência a compreendê-la bem, é no Senhor. Todos nós temos razões para para não nos regozijarmos. Quero em contato pelos Deus. Tem isso que não está bem, tem o filho que não está bem, tem a Nola que não está bem, o pai está doente, tem mais não sei o que, tem mais o que. não é nisso que a gente vai se regozijar, é no Senhor, o filho de Deus, lavado pelo sangue de Cristo Jesus e perdoado também, deve regozijar-se no Senhor. Como? É isso que eu vou fazer agora, tentar fazer. Pensa de Deus como tu pensas de uma pessoa muito tua amiga. até que os irmãos perceberam. Pensa em Deus como tu pensas de uma pessoa muito tua amiga, com quem tu falas em coisas sérias e importantes. Paz-te conta que tu tens Deus na tua frente, estás num lugar qualquer e Deus está na tua frente e tu pensas em Deus, tu vês em Deus o que vês no teu melhor amigo, amiga, que estemos a falar com ela ou com ele, coisas que não quer dizer mais ninguém, etc. Faz com Deus que está contigo, dentro de ti, a mesma coisa. E a coisa é, assim como tu tens prazer em falar com essa pessoa que é o teu melhor amigo ou amiga, também tenhas prazer em Deus que está na tua face imaginariamente imaginando porque afinal de contas acaba sendo uma realidade não interessa aquele que bisco ao Senhor o Senhor está com ele. Então tens prazer e alegria em falar com essa pessoa porque essa pessoa sempre te dá bons conselhos faz o mesmo na presença do Senhor tenhas satisfação tenhas regozijo em estar com o Senhor alegra-te no Senhor assim como tu imaginaste porque tens costumas a fazer isso com um amigo ou amiga faz o mesmo com o Senhor procurando ensinar como nos regozijar no Senhor pode não ser cantar pode não ser a Bíblia não fala com o Senhor como falas com o teu melhor amigo ou amiga Deus vai-te a vir isso é garanto o pecador quer vir a Jesus só precisa dar o primeiro passo enquanto ele não dá o primeiro passo o Espírito Santo não faz nada com ele quando ele dá o primeiro passo ele já está lá agarra nele e leva-o a Jesus porque o Espírito Santo não é salvador leva-o a Jesus para o salvar nós estamos falando de um incêndio que é exatamente a mesma coisa o momento que tu te impetrares que tu fores para nenhum lugar para te estares com o Senhor para te regozijares no Senhor eu venho aqui a ti para te confessar o meu pecado para levar o teu nome seja lá o que for que tu queres dizer ao Senhor o Senhor bisco o Senhor se queres ver como é que o Senhor vai estar contigo fica sintonizado vai-te ouvir mais ainda faz assim com Deus fica em sua presença Deus está esperando por ti está escrito chegai-vos a mim e eu me chegarei a vocês ele chegará até vós Tiago 4.8 está escrito o que eu quero falar agora embora não vejas Deus não vejas Jesus quando estás neste lugar ou nessa posição nessa disposição para onde foste para estar para te regozijares no Senhor não é nas coisas do mundo as coisas do mundo podem estar no avesso podem nem estar como tu gostavas mas tu queres regozijar é no Senhor queres que eu te digo uma coisa no mundo tem muito pouco de nada para a gente regozijar ah então não tem então não tem conheço uma pessoa caraca que é rico que ele tem nisso quanto mais riquezas menos regozijo o homem mais rico que já passou aqui por este mês disse uma coisa que eu estou dizendo amor quem será que vai herdar tudo o que eu tenho Solomão o homem mais rico o homem mais sábio ele estava vendo estava chegando a hora ele chegou a essa varanda e disse quem será que vai herdar tudo o que eu tenho e fiz jardins suspensos jardins em prateleiros e fiz pronto e vinhas e tenho gado ele ofereceu quando foi por ocasião está-me lembrando agora na consagração do do templo 24 mil 24 mil ovelhas de oferta para o templo era o mais rico ele estava tudo atrapalhado porque ele estava vendo que a sua hora de partir estava chegando e ele disse quem será que vai herdar tudo o que ele ganha e quase todos nós estamos da mesma maneira quem será que vai se conselhar porque tu disse que trabalhei até agora não vai levar nada contigo mas regozeja-te no Senhor isso vais levar contigo e vais deixar o nome do Senhor glorificado pelo teu testemunho vamos continuar eu estava dizendo embora não vejas Deus não vejas Jesus nem o Espírito Santo mas usa a tua fé mesmo fraca ah pastor se sebesse a minha fé se sebesse a minha fé tão fraca fé é fé agora depois de estar na fé pode ser fraca pode ser forte mas fé é fé o que é preciso ter é fé porque a fé escrevi-se a fé fortalece-se na experiência experimenta aprovar o Senhor com coisas pequenas não é porque Deus é pequeno não é porque Deus não pode fazer coisas grandes é porque pensas que a tua fé é fraca então experimentas de acordo com a tua fraqueza pede o Senhor que faça um milagre na tua vida uma coisa fácil ah se tu estás sincero ou é sincera de onde o Senhor o Senhor vai fazer Deus te ama muito mais do que tu pensas e eu estou falando com cada um que está aqui com aquele que sabe mais do que eu e com aquele que sabe menos do que eu Deus te ama de cima a baixo mas vais ficar sabendo uma coisa não penses que Deus vai te amar mais do que te ama agora se tu queres alguma coisa de Deus vai a Deus agora porque amanhã Deus não te vai amar mais Deus já fez por ti tudo o que tem a fazer em Cristo Jesus começando na cruz do Calvário e acabando passando pela sepultura ressuscitando e indo para a glória está tudo feito neste sentido não pensas mais coisas a Deus só recebe pede ao Senhor que te dê fé experimenta a receberes o que o Senhor já fez para ti alma perdida porque é que estás à espera de vizas Jesus Deus não vai te amar mais Deus amanhã não vai ter mais amor para com as armas perdidas quem está perdido venha a Jesus enquanto é tempo porque vai chegar um dia quem sabe quando ninguém sabe tudo parece que é para breve que essa oportunidade vai passar a oportunidade de vir a Jesus infelizmente não é infelizmente porque Deus é que está fazendo isso seja como for e uma coisa nós sabemos quando o Senhor Jesus viermos chegar à sua igreja tudo nos indica quanto mais teologia mais certeza tudo nos indica que breve Jesus voltará tudo que a Bíblia fala não tem mais nada na Bíblia que diga que Jesus não vem tudo que está escrito acerca do arrebatamento da igreja já tudo aconteceu mas o tempo é do Senhor e o que vai acontecer queridos amigos fora do assunto mas o que vai acontecer é tão crítico que é do momento para o outro bicicletas vão andar contra a parede aviões voando voam para a distribuição faz tempo eu vi falar alguém que estava dizendo que uma certa companhia de aviação agora está avisando dois pilotos quando não usava porque o gajo convertesse o Senhor gente que tinha a ver com o dono da companhia e ele veio a saber que isso ia acontecer e ele pôs dois pilotos dentro dos três aviões não é agora moderno já faz anos ele pôs dez pilotos porque se o outro não ia guiar o avião para os irmãos verem como é que as pessoas veem as coisas a vida de Jesus é uma realidade o que faz as pessoas brincarem e talvez algum crente vacilar nessa área é porque já vem a ser há tanto tempo olha o relógio já dá um nome demais já vem a ser há tanto tempo não aconteceu já no tempo de pedra disseram isso disseram na cara do apóstolo de pedra e escreveu onde é que está a venda de Jesus vocês estão a falar isso para aí para aí Jesus está tudo na mesma ainda diz-me lá quanta mais razão nós não teríamos ou as pessoas não têm para falar o mesmo porque naquele tempo havia aí sei lá dez vinte anos ou menos agora já há quase dez mil anos que isso foi dito mas Deus assim Deus assim Deus fez o mesmo cúno por causa disso o povo também pregava um prego daqueles pregos que havia naquele tempo e dizia vocês que se arrependem Deus vai mandar um dia livre não dá vontade nem água havia naquele lugar nem uma lagu havia naquele lugar mas o dia lhe veio e assim como aconteceu com o noé está escrito na Sagrada Escritura vai acontecer com a vinda do Senhor por isso olhos abertos os que estão fechados e olha para cima porque breve Jesus voltará mas vamos acabar o nosso recado sem fé eu estava falando acerca da fé embora não vejas Deus não vejas Jesus não vejas o Espírito Santo mas usa a tua fé mesmo fraca é com a experiência que a fé se fortalece sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11 6 a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem Hebreus 11 verso 1 lá por dentro lá por dentro com esses pensamentos de tomar a cabeça tu sabes que Deus está contigo e tu sabes que não estás sozinho quantos podem concordar comigo? obrigado por esse amém vamos dizer amém mais uma vez nós sabemos disso nós sabemos quem é que já não passou por horas difíceis e que à vista não é remédio mas Deus está contigo mas Deus está comigo e é possível estou quase terminando e é possível regozijar-te no Senhor isso é quem quer que venha para casa e os olhos a chorar o Espírito não chora e quem se regozija no Senhor não é o Espírito porque eu e tu somos cada um é um Espírito o Espírito regozija-se no Senhor a carne chora por causa da solidão por causa da dor e o resto tudo por isso não amestes as coisas espirituais e profundas com as carnais superficiais compreendem? Vês coisas sagradas as coisas espirituais com oculos espirituais o que vai chorar o que vai regozijar aqui não é a carne a carne quer manteiga de vaca e não sei mais o que e carne e mais isso e mais o outro e demonstrações e o resto tudo é o Espírito diante de Deus Deus é o Espírito e importa que aqueles que o adorem o adorem o Espírito e a verdade se lada-lhe em nome de Jesus vamos continuar sempre sentes a presença de Deus quando quando estás nessa situação sentes a presença de Deus quando te sentes calmo no meio da provação é não a ver perguntar quem é que já experimentou isso pergunta-me a mim quem vai te dizer agora não felicidade e firmeza mesmo no meio da tristeza porque a tristeza não está no Espírito a tristeza está na carne está no que é humano daí vem o regozijo sabendo que Deus está ali contigo te fortalecendo na fraqueza e te encorajando quando pensas em desistir Deus nunca mais te deixa quando te deres o primeiro passo para te regozijar no Senhor o Senhor nunca mais te deixa ele está contigo mesmo que estejas com ideias de desistir do assunto Deus não vai te abandonar ele é maior do que tudo e do que tu também encaixa isso na cabeça daí vem o regozijo sabendo que Deus está ali contigo te fortalecendo na fraqueza e te encorajando quando pensas desistir do assunto é fazer então Filipenses 4 4 diga comigo Filipenses 4 4 só mais uma vez Filipenses 4 4 regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos seja a vossa equidade testemunho testemunho amabilidade seja notória a todos os homens perto está o Senhor seja o nosso testemunho como quem vive no Senhor como quem vive dentro do Senhor terminando já e digo-vos o contexto deste capítulo 4 o que está antes do que nós lemos é o contexto o contexto deste capítulo 4 Filipenses mostra o cuidado do apóstolo Paulo com a igreja em relação a tempos trabalhosos de incerteza e de dúvidas foi por isso que ali escrevei isso e eles regozijai-vos tempo no Senhor o que de facto estamos tão bem vendo e passando em nossos dias é ou não é dias devidosos situações devidosas etc etc mas não desanimes regozija-te no Senhor não hoje sou para cá não hoje sou para cá palpável o Senhor é maior do que tudo isso Deus é Espírito e importa que os que o adorem o adorem Espírito e é verdade devo-vos dizer como disse o ditado vemos cada uma que parece Deus isso é um ditado em português se naquele tempo o apóstolo Paulo estava vendo e a visão dos irmãos do que estava se passando eles em dia não queiram saber é como eu comecei é como eu comecei dizendo isso como é que a gente vai-se regozijar vendo o que a gente está vendo irmãos com a minha idade como os irmãos sabem é só 49 nunca mais passei aqui com a minha idade a gente nunca vi coisa eu nunca vi tanto atrabiço como nós vemos hoje é na família é nos amigos é no negócio em tudo principalmente na família tenha coitado o inimigo quer destruir a família destruindo a família destrói a igreja mas maior é a Deus maior o que está em nós do que está no mundo fique fiel querido porque maior o que está em ti do que aquele que está no mundo penso que de tudo isso que eu deixe-me abrir o meu coração um pouco penso que de tudo isso que eu mencionei nada está sofrente como a família a última vez eu referi-me a isso e agora estou-me referindo outra vez Satanás está atacando as famílias que os irmãos querem saber principalmente o que diz respeito a casamento casamento é divino é sagrado as maiores petrofarias imagináveis estão acontecendo agora não há nem lugar e nem tempo próprio para eu falar nisso mas eu falava nisso só meia hora faz tremer-nos por dentro o que estão fazendo por aí com a família trocando senhoras trocando senhoras já não é marido é novo tem três novos tem quatro novas eu não quero falar disso mas está-me arrebentando porque foi olhei para o senhor enquanto é tempo porque depois que Jesus venha não há salvação eu sei que há salvação no apocalipse eu não vou falar disso agora eu estou-me falando agora a salvação em Cristo Jesus ai meu Deus temos a ricorda bem como temos falado regozijai-vos sempre no senhor outra vez vos digo regozijai-vos perto está o senhor meus irmãos que essa palavra tenha ficado caído guardada no vosso coração prezados amigos guarda o que tu tens ouvido nós estamos falando seriamente estudando o mais possível para tornar isso mais suave mas a realidade é olha para cima porque breve Jesus virá buscar a sua igreja Deus te abençoe rica e poderosamente e todos dizem amém ninguém sai daqui Deus te abençoe Obrigado.